Boa noite pessoal, tudo bem? Nós vamos realizar agora o sorteio do nosso Pix premiado. Agora vai ser o primeiro prêmio que é a nossa mateira completa e quem vai fazer o sorteio é a Rafaela no sorteador aqui da internet. E o número sorteado foi o número 2, vamos ver quem que ganhou a mateira. Foi a Josiane Chagas de Ipiranga do Sul. Obrigada Josiane pela sua participação, só passar aqui na quadros cuia e retirar o seu prêmio. Pessoal, agora nós vamos sortear o segundo prêmio que é esta petisqueira. Rafaela, pode sortear. E a ganhadora da petisqueira foi o número 64, a Mari Fenske. Obrigada por ter participado desse Pix premiado da quadros cuia. Tchau. 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 Tchau.